Tio Giba estou lhe mandando um abraço apertado Que bom ouvir as palavras deste amigo adorado Do fundo do coração, o nosso muito obrigado O nosso muito obrigado, eu digo agora e após Que bom que tu admira nossa ideia e nossa voz Ora pela nossa vida e vive torcendo por nós Um abraço Tio Giba